Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então pessoal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal se você não for inscrito, compartilha, não deixa de ativar o sininho. Então pessoal, hoje eu vim falar para vocês aqui a respeito do João Caetano, isso mesmo, João Caetano desumilde, meu Deus, quanta coisa que João Caetano está aprontando ultimamente. João Caetano, meu querido, olha bem, você maltratou o Dedé e aí você já viu, né? O mundo inteiro fica muito chateado com você, porque Dedé é uma pessoa muito humilde até então, né? O que você fez, João Caetano? Olha bem, por mais que Dedé tenha errado, mas você se exaltar dizendo que você que paga as contas, que você que a casa é sua, você que manda, meu Deus, você se exaltou demais da conta. E para compensar, no outro dia, você vai lá e apronta de novo, pega uma televisão que você poderia ter doado para alguém e joga a televisão fora para poder fazer seu vídeo. Meu Deus, o povo ficou todo mundo revoltado com isso, porque na verdade, quantas pessoas estão precisando de uma televisão que não tem nenhuma televisão para mandar consertar? Nenhuma televisãozinha ruim não está tendo, João Caetano, né? E assim são várias outras coisas que você tem destruído, quebrado, sem necessidade para fazer seu vídeo. É, realmente para você é muito bom, é muito bonito. O dinheiro é seu? Não, João Caetano. O dinheiro é o povo que tem colaborado com você, que tem aí te aplaudido, dado visualização para você, né? O povo tem acreditado em você, tem gostado daquilo que você faz, mas, ultimamente, eu quero te deixar um recadinho aqui. João Caetano, presta atenção. Eu sei que você foi para as redes sociais, fez um vídeo aí, né? Pediu perdão ao Dedé, pediu perdão aos seus inscritos, aos seus seguidores. Não é muito bom, lindo, maravilhoso. Mas, só que tem um detalhe, eu quero só que você lembre deste detalhe aqui. Você lembra do MC Gui? Então, ele foi para as redes sociais depois daquelas coisas que ele fez, né? Que todo mundo já sabe o que é. Então, ele foi para as redes sociais. Ele mesmo, né? Disse que eu sou um idiota, eu sou isso, aquilo. Eu peço perdão, eu peço desculpa. Eu sei que eu estou errado. Ele se rebaixou de tal maneira e eu pergunto, o que que adiantou? Nada. E onde foi parar é me seguir, né? Então, João Caetano, olha, você foi subindo, 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 subindo. Muito cuidado, você ainda tem tempo, né? De se acertar, procurar, pensar primeiro, contar até 10, até 20, até 100, até 1.000. Se não conseguir contar até onde for necessário, então, João Caetano, para e deixa para outro dia, para depois de dois dias, três dias, uma semana, para você ver o que você faz e esfriar a cabeça. Porque, olha, tem muita gente que está te aplaudindo, João Caetano, para você subir, mas tem muita gente querendo ver a sua queda. E você não está percebendo isso. Depois você diz assim, ai, o meu Deus é maravilhoso, eu temo a Deus. Mas, olha, Deus te dá o livre-arbítrio. Você escolhe aquilo que você deve ou não fazer. A escolha é sua. Tem coisa que você faz, que você sabe muito bem, que Deus nem aprova. Mas, então, é o seguinte, depois você vai dizer, ah, mas não é Deus, né, que fez isso? Como que isso aconteceu? É porque você é que destruiu aquilo que Deus fez por você. Então, te cuida, começa a pedir perdão a Deus e começa a pedir a Deus para direcionar a sua vida, te dar sabedoria para que você possa mudar o seu modo de agir, o seu modo de pensar. É diante das câmeras, porque todo mundo está de olho em você. Tanto está de olho em aquelas pessoas que amam você, quanto aquelas que querem ver você lá no chão. Então, João Caetano, fique esperto. Acorda enquanto é tempo. Gosto muito dos seus vídeos. Eu procuro você, aqui na minha agenda é João Caetano, João Caetano, João Caetano, Pate, Dedé. É isso, todo dia eu fico atrás dos seus vídeos. Mas, agora, do jeito que está, eu vejo os comentários e não está nada bom, não. O pessoal não está nada satisfeito. Então, se cuide. Beijãozão para você, para sua família e para todo mundo. E quanto ao seu amigo Eudéder, que continue sendo cada vez mais essa pessoa linda, maravilhosa, amável. E a Pate também, né, que eu vi, coitadinha da Pate. Pate, enquanto você, que deveria pedir permissão à Pate, a Pate fica toda ali, né, oprimida diante de você. Meu Deus, tudo errado, né? Mas, vamos lá, dá tempo de acertar todo mundo. Nós vamos acertar, porque ainda há tempo ainda, né? Deus te dá oportunidade. O homem não dá, não. Mas, Deus te dá oportunidade de você se acertar. Porque, quem vai te levar para a eternidade é Deus. O homem não vai. Porque, na verdade, Deus apaga tudo. O seu passado para Deus não tem, né, não é visto mais como passado. Mas, o homem é aquele negócio. Ele perdoa, mas ele fica lembrando. Tá bom? É o meu conteúdo de hoje, ó. Beijãozão, fique na paz. Até. Até.